Programa Bandas na Tela, todas as bandas do Sul rodam por aqui, curta, compartilhe e participe, pedindo sua música todos os dias, das 18h30 às 20h. Alô, Paraná! Alô, Brasil! Bota a mãozinha pra cima, quero ver essa galera linda! Depois que Deus fez o mundo, ele parou e ficou o sol olhando, e viu que a lua chorava toda vez que lembrava do sol. E percebeu que sem querer tinha acabado de criar a saudade, o sol se escondia no final da tarde, a noite a lua ficava sozinha. Pra disfarçar a tristeza, a lua fez amizade com a noite, por sua vez o sol tão solidário, ardia de paixão. E foi aí, que Deus decidiu criar o eclipse, aquela imagem no céu, acredite, é o sol e a lua fazendo o amor. Só na mãozinha no céu, quero ver vocês comigo, vai! Ah, mundo cruel, eu e você somos o sol e a lua, e o destino é o céu. Ah, meu coração, bate apertado, descompaçado, cheio de paixão. Depois que Deus fez o mundo, ele parou e ficou o sol olhando, e viu que a lua chorava toda vez que lembrava do sol. E percebeu que sem querer tinha acabado de criar a saudade, o sol se escondia no final da tarde, a noite a lua ficava sozinha. Pra disfarçar a tristeza, a lua fez amizade com a noite, por sua vez o sol tão solidário, ardia de paixão. E foi aí, que Deus decidiu criar o eclipse, aquela imagem no céu, acredite, é o sol e a lua fazendo o amor. Ah, mundo cruel, eu e você somos o sol e a lua, e o destino é o céu. Ah, meu coração, bate apertado, descompaçado, cheio de paixão. Bom dia, Brasil, meu coração. Bom dia, Brasil, meu coração. Meus amigos, com muito carinho, nosso calmão, queremos convidar essa pessoa que fez parte da história do calmão, da vida do calmão, E o seu pause Chega pra cá Bora Mãozinha pra cima, quero ouvir Vai Livro Isso aí Vem pra pra gente, meu senhor Vamos lá Sabe Quando Deus fez terra, céu e mar Ele fez o amor Me fez Pra te amar Cruzou o meu Destino ao seu Fez nascer nossa paixão Suas vidas Em um só Coração Sabe Hoje sei porque estou aqui Eu nasci pra amar você Você a mim O cheiro doce Dessa emoção Alimenta o meu viver Obrigado Deus Que mais posso Vamos dar mãozinha pra cima Quero ver todo mundo Isso aí, meu senhor Forte como o sol Lindo como o céu É o nosso amor Nosso amor Grande como o amor Grande como o mar Livre como o mar Livre como o ar É o nosso amor Brilho na escuridão É o nosso amor Poesia na canção É o nosso amor É ternura É paixão Alegria e sedução Tuas vidas Em um só Coração Isso aí, meu senhor Por isso, por isso, por isso Vamos lá É o nosso amor Nosso amor O amor Grande como o mar Livre como esse ar É o nosso amor Quero ver vocês bem forte agora, vai Quero ver Quero ver Quero ver Por esse Amar Faz a canção Não, não, não É ternura É paixão Alegria e sedução Tuas vidas Em um só Coração E por isso Forte como o sol Lindo como o céu É o nosso amor O nosso amor O amor Grande como o céu Livre como o céu É o nosso amor Valeu! Obrigado, senhor! Valeu, galera linda! Valeu, Paraná! E o seu palco, obrigado, coração Obrigado, hein? Obrigado por essa presença aqui com a gente Nessa noite A gente deixa o nosso grande abraço O nosso grande amigo, meu senhor E essa galera linda Que veio prestigiar esse evento com a gente Amém! Beijão, coração! Por você Entrego minha vida Eu faço de tudo Pra te defender Eu enfrento o mundo Não faço outra coisa A não ser de querer Por você Passo cair das nuvens Pingos de amor No frio do inverno Eu sou o seu calor Uso o meu corpo Pra te aquecer O seu olhar Brilha bem mais Que a luz de mil estrelas É a paixão Mais pura e verdadeira É chama que incendeia O meu coração O seu amor Tem mais flores Que uma aquarela É raio de sol Entrando na janela É porto seguro Pra nossa paixão Por você Entrego minha vida Eu faço de tudo Pra te defender Eu enfrento o mundo Não faço outra coisa A não ser de querer Por você Passo cair das nuvens Pingos de amor No frio do inverno Eu sou o seu calor Uso o meu corpo Pra te aquecer O seu olhar Brilha bem mais Que a luz de mil estrelas É a paixão Mais pura e verdadeira É chama que incendeia O meu coração O seu amor Tem mais flores Que uma aquarela É raio de sol Entrando na janela Entrando na janela É porto seguro Pra nossa paixão O seu olhar O seu olhar Brilha bem mais É porto seguro É porto seguro Pra nossa paixão É porto seguro Com uma Eu sou o meu coração Come on Esse é o programa Bandas na Tela, com Itacir Ribeiro, que sou idiota, sou eu, eu mesmo. Abraço para vocês aí. Aqui na TV Xancherê, claro. TV Xancherê foi feita especial para vocês aí. Muita gente bonita na telinha aqui, né? Aliás, só gente bonita. A Diva, minha irmã, assiste ao nosso programa, o Claudicir. O Hélio, o Neves aqui da cidade de Xancherê também estão ligadão. Também o Hilário Vons, da nossa cidade. Ele que é motorista, viajando por esse Brasilzão. Abraço aí, tá? Janete Ribeiro, minha prima, assiste nós. Janete, abraço para você. Ardevina Comelli, família Nats, ligadão aí. Abraço para o Paulo Nats, lá de Concórdia, que está assistindo nós. E o Bino, lá de Linha Áurea e Pomerim. Também o Rídez, lá em Dois Irmãos, toda a família Nats, ligadão. Então vamos com eles. Música na telinha para vocês. Música na telinha para vocês. Música na telinha para vocês. Música na telinha. Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Doce Pecado Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desliga o celular pra não dar na cara Sei que vou saber que eu estou na barra Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou Estou de fogo e meu carro quebrou Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desliga o celular pra não dar na cara Sei que vou saber que eu estou na barra Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo e meu carro quebrou Concluir o ensino médio no formato online foi autorizado pelo Conselho Estadual de Educação na Instituição Mais Cursos O sucesso do seu futuro está na palma das suas mãos O nosso Eja Online é rápido, fácil e barato E junto, faça um técnico e aumente sua renda em até 36% A próxima vaga pode ser sua Troque dúvidas por oportunidades Vem pra mais cursos O mesmo bar Na mesma esquina O mesmo garçom O mesmo pedido E uma mesa pra dois É pra lembrar Do nosso passado Fico triste ao pensar Que um tempo atrás O filho estava ao meu lado E esse mesmo garçom Que hoje me fez chorar Já serviu nós dois Na mesa do mesmo bar Um milho e champanhe Pra gente comemorar Dois anos de namoro Se esse mesmo garçom Que hoje me fez chorar Já serviu nós dois Na mesa do mesmo bar E hoje sorrindo A botou O teu pedido E começou a falar Pode desabastar Pode desabastar Você tá com você A mesa Vou lhe servir mais uma dose E prometo a sua história Escutar E se eu chorar Não é que eu tô fazendo drama Entendo o que se passa contigo Acredite, amigo O garçom O garçom O garçom Que hoje me fez chorar Já serviu nós dois Na mesa do mesmo bar O milho e champanhe Pra gente comemorar Dois anos de namoro E esse mesmo garçom E esse mesmo garçom Que hoje me fez chorar Já serviu nós dois Na mesa do mesmo bar E hoje sorrindo A botou O meu pedido E começou a falar Pode desabastar Você tá com você Você tá com você A mesa Vou lhe servir mais uma dose E prometo a sua história Escutar E se eu chorar Não é que eu tô fazendo drama Entendo o que se passa contigo Acredite, amigo O garçom Também ama Também ama Também ama Este é o programa Bandas na Tela Estamos aqui Estamos reformulando aqui A nossa TV Xancherê Pra você Estamos fazendo umas melhorias aí E vai ficar bom O áudio ao menos Tá melhorando Então tá Tá bom Estamos fazendo uns ajustes aí Uns investimentos aí Pra ficar bonito A TV Xancherê Quem que é o dono Da TV Xancherê É vocês Que assistem a TV Não tem dono A nossa TV É de vocês aí De todos nós Tá? Estamos juntos então Estamos juntos e misturados Vamos tratar com amor e carinho A TV Xancherê Porque ela Vai dar alegria pra nós Vamos rir aqui Vamos falar de amor Muitas coisas bonitas Aliado de amanhã Padroeiro Padroeiro também Da paróquia de Xancherê Beleza Estamos juntos aí Com esse povo maravilhoso Que assiste Esse povo de fé Também juntinhos aí Música apaixonada De monte Pra gente ficar tonto De tanto amor Por aqui Na TV Xancherê Roda aí Meu ex amor Se não for pedir muito Dê-me uma chance Pela última vez Ouça os apelos De quem canta e chora Porque seu ex agora Não quer ser mais ex Passe comigo No final de semana Em uma cabana Presa aos meus braços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços Como um geólogo Do seu coração Deixe que eu deixe Seu corpo sem véu Me ponha solto No quarto trancado Que eu faço o pecado Que nos leva ao céu Depois da vontade Da troca de afeto No seu alfabeto Eu vou do alce E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G Sinta meu gosto Aquecer meu corpo Receba o título De minha mulher Tornar possível O quase impossível Só será possível Se você quiser Juro por Deus Que se eu ouvir Um sim Você será por mim Eternamente amada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Avalanche Turismo Avalanche Turismo Viagens nacionais E internacionais Viagens para o Paraguai Todas as terças E sextas-feiras Agende a sua viagem O telefone É 49-999-66-3824 Rua Olimpio Júlio Tortato Número 433 Antigo posto de lavagem Do Maneco Próximo Academia Ativas Em Chancherê Santa Catarina Alô amigos de Chancherê e região Vamos lá pro Bar da Maria Paludo Lá você encontra cerveja Bem gelada Whisky Ótica Conhaque Caipirinha Cachaça Campari E refrigerantes Bar da Maria Paludo Rua Telvino Tosate Bairro Nossa Senhora de Lourdes Em Chancherê Santa Catarina Restaurante Bom Jesus Churascaria Servimos almoço, churrasco, buffet completo Saladas diversas De segunda a sexta-feira Aos sábados Costelão E buffet completo Café completo Pela manhã e à tarde Polenta brustulada Servimos marmita Lanche Pastel Rodovia SC 480 Telefone e WhatsApp 49 99921 3306 Restaurante Bom Jesus Churascaria Rodovia SC 480 Bom Jesus Santa Catarina Construtora Melo Projetando sonhos E construindo realidade Projetos Construção Ampliação E reformas Rua Luiz Espolgaro Loteamento Iope Número 233 Bairro Taca Construtora Melo Falar com Itamar Telefone Telefone 99921 0246 Construtora Melo Em Chancherê Santa Catarina Vem pra cá Vem pra cá Meu amigo Rosito de Paulo Falar com Itamar O que mais eu preciso fazer? Pra você pensar um pouco em mim Carro novo cartão de crédito posso te dar Uma mansão de frente pro mar Muito dinheiro pra gastar Carro novo cartão de crédito posso te dar Uma mansão de frente pro mar Uma mansão de frente pro mar Muito dinheiro pra gastar Fique comigo nem que seja Um fim de semana Se você não gostar Pode partir Sei que não vai ser fácil Nem um pouco pra mim Mas vai ser bem melhor Do que viver assim Fique comigo nem que seja Fique comigo nem que seja Um fim de semana Se você não gostar Pode partir Pode partir Sei que não vai ser fácil Nem um pouco pra mim Mas vai ser bem melhor Do que viver assim Carro novo cartão de crédito posso te dar Uma mansão de frente pro mar Muito dinheiro pra gastar Carro novo cartão de crédito posso te dar Uma mansão de frente pro mar Muito dinheiro pra gastar Fique comigo nem que seja Um fim de semana Se você não gostar Pode partir Acho que parte Sei que não vai ser fácil Nem um pouco pra mim Mas vai ser bem melhor E viver assim Fique comigo nem que seja Um fim de semana Se você não gostar Pode partir Acho que parte Sei que não vai ser fácil Nem um pouco pra mim Mas vai ser bem melhor Como viver assim Não vai ser bem melhor Não vai ser bem melhor Não vai ser bem melhor Eu vou recuperar os tempos E passei longe de você Não encontrei Estou passando por lá Estou passando por lá Para pegar a primeira aula Aula online Beleza meu amigo Agradecer de vocês Pessoal de Concórdia De Chapecó 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 Existe de Chapecó A banda mais A banda mais apaixonada A banda mais apaixonada Do sul Nasci na cidade Na vida de luxo Você nasceu Você nasceu na roça Na vida de luta Mas pra ter você Eu largaria tudo Não é dinheiro que traz felicidade Feliz é quem tem amor E se não tiver você Tudo perde o valor Troco a vida de luz Por uma simplesinha Eu troco minha mansão Por uma casinha Só pra estar com você E toda noite Durme de conchinha Troco minha Lamborghini Por uma carroça Eu deixo essa cidade Vou morar na roça Se eu tiver com você É o que me importa Não é dinheiro que traz felicidade Feliz é quem tem amor E se não tiver você Tudo perde o valor Troco a vida de luz Por uma simplesinha Eu troco minha mansão Por uma casinha Só pra estar com você E toda noite Durme de conchinha Troco minha Lamborghini Por uma carroça Eu deixo essa cidade Vou morar na roça Se eu tiver com você É o que me importa Troco a vida de luz Por uma simplesinha Por uma casinha Só pra estar com você E toda noite E toda noite Durme de conchinha Troco minha Lamborghini Por uma carroça Eu deixo essa cidade E vou morar na roça Se eu tiver com você É o que me importa É É o que me importa Concluir o ensino médio no formato online Foi autorizado pelo Conselho Estadual de Educação Na instituição Mais Cursos O sucesso do seu futuro está na palma das suas mãos O nosso EJA Online é rápido, fácil e barato E junto Faça um técnico e aumente sua renda em até 36% A próxima vaga pode ser sua Troque dúvidas por oportunidades Vem pra mais cursos Grupo Gasperin Comércio de ferro e aço Corte e dobra Peças sob medidas Calandra E tela hotes Atendendo toda a região Grupo Gasperin Com metalúrgica E vendas de ferro e aço Faça o seu pedido Através do telefone 49-3433-2719 E ainda WhatsApp 49-9999-1001 Falar com o sócio proprietário Valdecir Gasperin Cua Jaime Davi Número 83 Bairro Tonial Xancherê, Santa Catarina De conchinha comigo O frio vai embora Vem agarradinhos A gente namora Tomara que a noite Demore a passar E que o inverno não acabe mais Lareira acesa Dois corpos em chamas Já não dá vontade De sair da cama De conchinha É o jeito gostoso De amar É assim que a gente faz A noite chegou É inverno O frio começou Hoje vou abrir um vinho E chamar o meu amor Jantar a dois A luz de vela Lá fora a chuva Caiu assim Depois de um filme Apaixonado Eu e ela Abraçados Dormimos de conchinha De conchinha comigo O frio vai embora Vem agarradinhos A gente namora Tomara que a noite Demore a passar E que o inverno Não acabe mais Lareira acesa Dois corpos em chamas Já não dá vontade De sair da cama De conchinha É o jeito gostoso De amar É assim que a gente faz A noite chegou É inverno O frio começou Hoje vou abrir um vinho E chamar o meu amor Jantar a dois A luz de velas Lá fora a chuva Caiu assim Depois de um filme Depois de um filme Apaixonado Eu e ela Abraçados Dormimos de conchinha De conchinha comigo O frio vai embora Vem agarradinhos A gente namora Tomara que a noite Demore a passar E que o verbo Não acabe mais Lareira acesa Dois corpos em chamas Já não dá vontade De sair da cama De conchinha É o jeito gostoso De amar É assim que a gente faz De conchinha comigo O frio vai embora Vem agarradinhos A gente namora Tomara que a noite Demore a passar E que o verbo Não acabe mais Lareira acesa Dois corpos em chamas Já não dá vontade De sair da cama De conchinha É o jeito gostoso De amar É assim que a gente faz Beleza Voltamos Você que está aí na área Da sua casa Tomando aquele chimarrão gostoso Pipoca doce Abraço pra vocês E vocês também Preparando a janta aí Geralmente é o homem Que prepara a janta E lava a louça Virou moda agora Estamos nessa aí Estamos nessa lida Muita gente bonita Que coisa boa né A Nelcy Gonçalves Assiste o nosso programa Pessoal lá de Bom Jesus Santa Catarina A Maria Paludo Assiste a nós A Diva Diz boa noite A Geni Lienerman Ela e o meu amigo Mário É Meu amigão de verdade Eita Casal bonito Amado lá de São Rafael Ipumirim Valeu Nascia Três quilômetros daí Né Em Varanal Ipumirim Abraço pro pessoal De Varanal também Que assiste a nosso programa A Geni Diz boa noite Abraço Lienerman Valeu 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 Francisco Martinho De Oliveira Esse rapaz Guitarrista Cantor E gremista É ao menos Tá com uma camisa Azul Né Abraço pra você aí Ele diz boa noite Tô na escuta Valeu Itamar de Melo Ele A esposa O filhão É E toda a família O Vitório também Que é o sogro dele Todos ligadão Aí o pessoal da empresa Ah Ah Do Itamar De Melo Construtora Melo Da nossa cidade De Xancheria A melhor É Já construíram uma casa Em 15 dias Deram a chave na mão Pra família Morar E ficar sossegado Né Itamar Abraço pra vocês aí A Maria Paluda Ela diz boa noite Manda uma pra nós Claro Vamos rodar aí O pessoal Estão lá no bar Da Maria Bebendo uma Bem gelada Tá bom Tá bom Então Moacir Menim Esse rapaz Que é lá de Ipumirim Ele tá sempre Na telinha Tô na telinha Aqui em Ipumirim Um abraço A família De gente boa A família Rovani também Lá de Ipumirim Hoje estão aqui Chapecó E Xancherê Assistindo O nosso programa Né Família Goldoni Também Abração Pra vocês É E o A família Mertins Também Que assiste Nós Lá em Bonito Ipumirim Lá de toda a família O esposo Os filhos Aí Vilmar Oliveira É de Xancherê Esse rapaz Gente boa Ele diz Boa noite Tô Em Bela Vila Bairro Vila Sésamo Ah Bairro Vila Sésamo Morei no Bairro Vila Sésamo Bem em cima do Moro É lindo Esse bairro Valeu Vilmar Um abração Pra você E o pessoal Lá do Do mercado Onde ele trabalha Como é Brazão Supermercado Supermercado Brazão A direção Funcionários Aquele abraço Da nossa cidade Aqui de Xancherê Lourdes Vieira Assiste nós Ela diz Boa noite Pessoal lá de Chapecó Ligadão Vamos de música Apaixonadíssima Pra gente ficar Feliz Da vida Valeu É Vamos Vamos rodando aí Pra vocês Claro Eu não vou te perder Vou te provar Que posso ser Aquele cara Que te acorda Com um beijo Em plena madrugada Pra fazer amor 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 E a gente vai viver A história mais bonita Um amor de novela Com um final feliz Que todo mundo espera Eu adoro amar você Tá tudo errado entre a gente Você ficou tão diferente O tempo fez você mudar O tempo fez você mudar Demais O beijo já não tem sabor O abraço perdeu o calor Só tem um jeito da gente recomeçar E começar do zero É tudo que eu quero Me declarar de novo E te roubar um beijo E te roubar um beijo Um beijo maluco Te desejo Te amar Feito um louco Eu não vou te perder Vou te provar Que posso ser Aquele cara Que te acorda Com um beijo Em plena madrugada Pra fazer amor 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 E a gente vai viver A história mais bonita Um amor de novela Com um final feliz Que todo mundo espera Eu adoro amar você Tá tudo errado entre a gente Você ficou tão diferente O tempo fez você mudar Demais O beijo já não tem sabor O abraço perdeu o calor Só tem um jeito da gente recomeçar E começar do zero É tudo que eu quero Me declarar de novo E te roubar um beijo Um beijo maluco Te desejo Te amar Feito um louco Eu não vou te perder Vou te provar Que posso ser Aquele cara Que te acorda Com um beijo Em plena madrugada Pra fazer amor 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 E a gente vai viver A história mais bonita Um amor de novela Com um final feliz Que todo mundo espera Eu adoro amar você Eu adoro amar você Ibes instalações Instalações de câmeras De segurança Alarme A melhor imagem Para sua TV Tenha em sua casa O melhor conforto Em segurança Sua casa Sempre monitorada De onde você estiver Ibes instalações A melhor de Xancherê Telefone e WhatsApp 49-999-40-74-75 Falar com Ibes Estamos aqui no Mundo Real Ao lado da Caixa Econômica Federal No centro de Xancherê Rua Independência 167 Aqui você encontra de tudo Com preço baixíssimo Ferramentas Material escolar Utensílios domésticos Material de expediente Brinquedos Alimentos Mundo Real A loja mais completa de Xancherê Raimundi Raimundi Divisórias e Decorações Vendas de divisórias Decorações Persianas Piso laminado Forro em PVC Forro decorativo Gesso acartonado Ou drawwall Nossa equipe Realiza o serviço De montagem Entre em contato Pelos telefones 49-999-85-5306 E 9-99-63-3947 E 9-99-36-1697 Rua Maranhão 295 Xancherê, Santa Catarina Vamos tomar um gole Pra acabar com a tristeza De gole em gole Vejo o mundo girar É isso aí amigos Vamos tomar um gole Pra banda legal O bar já fechou Meu ar que vi jogado na rua Um vagabundo carente Sem você Sem razão pra viver Motivos para sorrir Sei que eu fiz tudo errado E por isso te perdi Se eu vou dormir na calçada E acabar na cachaça Hoje um doutor virou cão Cachaceiro de plantão Vou tomar um gole Pra acabar com a tristeza De gole em gole Vejo o mundo girar Vou tomar um gole Pra acabar com a tristeza De gole em gole Vejo o mundo girar Minha gravata Jogada no chão Carente com a falta sua De gole em gole Hoje sou o doutor Que vai dormir na rua Valeu, valeu Banda legal da nossa cidade de Xancherê Abraço pra vocês aí, gurizada Quero rodando pro Claudecir Também o Hélio Nunes aqui De Xancherê Estão bebendo Uma gelada Diz que é só uma Só uma pra Pra começar bem a noite Tá bom então O Marcos José Pacassa Marcos do Restaurante Bom Jesus Restaurante Bom Jesus Logo, logo Pizza no forno A lenha lá Mas que coisa boa Amanhã vamos almoçar lá Diretora Vamos É quase certo que vamos almoçar lá Viu meus grandes amigos É o seguinte Restaurante e churrascaria Bom Jesus Servem o café da manhã No Clareal Dia já tem cafezão colonial pra vocês Tudo que é de bom Tem lá Almoço, churrasco, coisa boa Janta e também agora Pizza ao forno Estão preparando o forno lá Tá quase prontinho já o forno Valeu Marcos Abraço pra você Ele que é cantor Ele, o filhão Todos os funcionários aí Em Bom Jesus Restaurante Bom Jesus Restaurante e churrascaria Bom Jesus A melhor Olha, passou na tela É a melhor de Bom Jesus E de toda a nossa grande região O pessoal que vão com destino a Belar do Luz Aí no antigo posto Colpani Aí tá o restaurante e churrascaria Bom Jesus O pessoal que vem pra Chanchere O pessoal que é de Ipuaçu Cheguem aí ao meio-dia Que é show de bola Tá Valeu, valeu A Delmir Teles Tá na telinha Valeu Delmir Nosso primão aí Ligadão Valeu Abraço pra vocês Toda a família Teles O pessoal lá de Passo Fundo Também A Deunilda O Deunildo A Maria A Maria Tem o Bonora O Como é que é o outro também Budar, né Budar A Marlene Valeu Meu povo amado Abraço pra vocês Vamos rodando mais música Apaixonada E é a última Eu volto terça-feira Com a graça de Deus Tô indo Tem faroeste agora em seguida Até mais Se eu vou dormir na calçada E acabar na cachaça Hoje o doutor virou cão Cachaceiro de plantão Vou tomar um gole Pra acabar com a tristeza De gole em gole Vejo o mundo girar Vou tomar um gole Pra acabar com a tristeza De gole em gole Vejo o mundo girar Minha gravata jogada no chão Carente com a falta sua De gole em gole Hoje sou o doutor E vai dormir na rua Vamos tomar um gole Pra acabar com a tristeza De gole em gole Vejo o mundo girar Minha gravata jogada no chão Carente com a falta sua De gole em gole Hoje sou o doutor E vai dormir na rua